Oi galera, tudo bem? Feia aqui pra dizer que esse é o último vlog aqui no Japão, em Tóquio. Esse é o lobby que eu tenho me encontrado algumas horas do dia depois que eu fiz todos os meus tours, porque o quarto que eu fiquei não tinha internet, então foi assim muito impressionante não ter dentro do quarto a internet, porque a gente está tão acostumado, mas né, como é uma viagem cansativa, eu tinha há poucos dias, então eu tentei visitar o máximo possível de lugares que eu consegui, então não tem problema, não tem internet, a gente tem que aprender a viver sem a tecnologia, mesmo essa cidade sendo muito tecnológica, então assim, foi meio impactante, mas como vocês viram, eu tive uma obsessão com os banheiros japoneses e o Toto, não sei como é que se pronuncia o nome da... é o negocinho que liga a luzinha e tal, do banheiro e tal, e eu não vou voltar a falar do banheiro, né Fernanda, vamos parar de falar do banheiro. Mas então, foi uma cidade muito encantadora, não esperava que essa viagem fosse acontecer assim do nada, mas aconteceu e foi muito bom, conheci muitos lugares lindos, o que mais? O trem, assim, eu usei o metrô, que é metro o nome, então esse foi o que eu usei para todos os lados que eu fui, eu comprei um passe de 72 horas e eu realmente usei bastante, porque aqui em Tóquio tem outras companhias que também usam, que também são trens, mas que elas não têm conectividade uma com a outra, então tu tem que decidir uma companhia e tu tem que usar ela, entendeu? Então como eu já tinha comprado o passe do metro, que é tipo como se fosse o subway em Nova York, então eu usei aquele por toda a estadia que eu estive aqui. Agora eu vou ir para um hotel que eu não estava hospedada, só para pegar o ônibus que vai para o aeroporto. E daí depois é de volta para a LA e eu espero que vocês continuem curtindo a série Sem Cortes, que eu estou fazendo aqui no YouTube, e é onde eu posto vídeos assim aleatórios, como eu tenho feito, como vocês viram, o último com a Marta Saxer. Aliás, eu queria muito agradecer a Marta, foi maravilhoso ter te encontrado aqui, gatinha linda, estava morrendo de saudade, espero que eu te veja logo em Nova York ou em Los Angeles. Amei conhecer o Will, que é o marido da Marta, e foi muito bom, e agora eu vou ir para o shopping e esperar até o meu ônibus chegar. Porque eu acabei não gastando muito, pessoal, assim, eu achei que eu ia gastar mais, mas eu não gastei tanto. Então, estou bem tranquila, assim, tipo, não fiz nada assim desnecessário. Só ontem que eu tentei comprar uma bolsa que eu achei que era, tipo, 100 dólares, mas na real era 900. Então, ainda bem que eu não comprei, né, porque eu não ia ter como pagar. Porque eu nem tenho todos esses ienes, mas, né, mas tudo bem, acontece, a gente, tipo, a gente aprende. E outra coisa, assim, que eu queria dizer para vocês, pessoal que não sabe japonês, como eu, eu não sei nada de japonês, tipo, não sei falar japonês, e eu sei falar inglês muito bem, né, e pessoalzinha que, mesmo os que não sabem inglês, assim, os japoneses que não sabem inglês, eles te dão, assim, uma ajuda mesmo do jeitinho deles explicando, entendeu? Então, o pessoal é bem educado, bem paciente. Então, eu diria que se você tiver a oportunidade de vir para a Ásia, vir para o Japão, venha, vale a pena. Não vejo a hora de poder voltar. E ir para as outras cidades menores, como o Kyoto, que não é tão pequena, né, mas eu quero muito ir para lá e ir também para o lado das montanhas também, que eu acho que seria interessante. Mas é isso, pessoal, vocês sabem que eu adoro viajar. E este Uncut Series já está longo demais, então eu vou shut the fuck up. E se der um tempinho no aeroporto, eu posto mais um vídeo no banheiro. Então tá, galera, beijo! E não se esquece de se inscrever no canal e me avisar o que vocês querem ver próximamente, nos próximos vídeos e sei lá mais o que. E eu também vou conversar um pouquinho mais a respeito... Então, tenta assistir também os videozinhos sobre a minha vida amorosa, que são bem interessantes em inglês. Ou a falta da vida amorosa da Fernanda. Mas é isso, galera. Então tá, beijo! Tchau, tchau!